Muitos nem imaginam, mas o bairro recebeu o nome de Pelourinho porque era o local de castigo dos povos escravizados. Era a principal referência histórica desse lugar até que os tambores foram usados como símbolo de resistência. Hoje, quem é que não fala do Pelourinho sem pensar no Holodum? O Bloco Afro projetou o Pelourinho, Salvador e a Bahia para o mundo através da música, da dança e da valorização do povo. O Pelourinho era a zona conhecida por ser uma zona de prostituição, tráfico de drogas, por ser um local de delinquência. E o trabalho do Holodum começou a mudar essa realidade. O Pelourinho terminou sendo reformado e é o que é hoje. No Yorubá, idioma usado por povos africanos, Holodum significa Deus dos Deuses. Então, no Candomblé, é a representação do Deus criador de tudo. Foi pedindo as bênçãos a essa divindade suprema que em 1979, um grupo de amigos criou um bloco afro para que moradores aqui do Pelourinho, a maioria negra e pobre, tivessem a oportunidade de brincar o carnaval de um jeito mais organizado. Além de estar preocupado também, ter demonstrado preocupação com a situação vivida pelos moradores do Maceio Pelourinho, em especial as crianças e adolescentes. E foi isso que levou, ainda em 1983, o Holodum a criar a sua experiência de educação por meio do projeto Rufal dos Tambores, que mais adiante veio a se transformar em escola criativa Holodum. Esses garotos foram chegando, os pais ainda com o pé atrás, outro na frente, mas trouxeram, viram que o projeto era bom. E hoje, garotos que hoje são homens, crianças que hoje são homens. A gente vem primeiro apaixonado pela percussão e quando você se envolve com o tambor, o Lodulo emprende. E aí vai querer saber como é que está na escola, como é que está em casa, como é que está o comportamento. E aí a coisa vai destrinchando, como o Lazinho falou. Passa de música para ser uma criação, um cuidado com o cidadão. Essa criação, ela vem da mãe África. Tem tudo no samba reggae. No samba reggae tem tudo. Muitas variações, eles tocam enjechar dentro dos tambores, eles tocam merengue dentro dos tambores, eles tocam samba, duro, eles tocam tudo que eles quiserem dentro dos tambores. Eles têm várias variações, então, ou seja, é como eu falei, ela já fez isso. O primeiro álbum do Lodulo foi gravado em 1987. Uma das músicas virou um clássico, Faraó. Eu falei Faraó, é, Faraó. Eu clamou Lodulo pelo ourinho, é, Faraó. Pirâmide a base do Egito, é, Faraó. O grupo se tornou uma das mais importantes expressões da música no mundo e é tombado como patrimônio cultural e material da Bahia. A gente viaja pelo mundo e ouve o Holodun tocando em vários lugares, né? Nas rádios em Paris, em Istambul, na Turquia, a gente ouve o Holodun, isso é muito rico. O Holodun meio que representou, né? Outros blocos também, mas teve um momento lá do Holodun, talvez no início dos anos 90, em que isso se transformou em um fenômeno planetário. Nessa época, o Holodun participou do disco de Paul Simon e gravou com outros músicos consagrados, como Jimmy Cliff e Michael Jackson. Inspirado em toda essa história, Ezequiel criou um grupo de samba reggae na Argentina, que tem cerca de 50 percussionistas. Depois de 10 anos com o projeto, ele disse que conseguiu realizar um sonho, ir a um show do Holodun, e foi em pleno pelourinho. E quando o Holodun entra no circuito do carnaval, ecoa a alegria, mas também o protesto e a resistência do povo preto. Oh, 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 Rosa Oh, 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 Rosa Alô, Narcins O Oloto Alegria Cidade Canta Salvador Oh, 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 Rosa Oh, oh, Rosa O Oloto Alegria Cidade Canta Salvador